Mais uma noite chega e com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos, esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão Eu juro, eu juro que te amo É por você todos os meus planos Te venerar em minha China Hoje entende o meu querer Mais uma noite chega e com ela a depressão É esse seu orgulho que incomoda e é de pedra a porta do seu coração Mesmo assim eu me fascino, fecho os olhos, esqueço da razão Mas não esqueço desse seu jeito, realidade louca de toda ilusão Eu juro, eu juro que te amo É por você todos os meus planos Te venerar em minha China Hoje entende o meu querer Eu juro, eu juro que te amo Eu juro, eu juro que te amo Te amo É por você todos os meus planos Te venerar em minha China Hoje entende o meu querer Meu querer Hoje Por você eu beco o mar De canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no pulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar De canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no pulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar De canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no pulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Bateu bem forte Foi fulminante Balançou meu coração Menina linda Tô ficando sem noção Parei na tua Te quero Toda pra mim Não quero saber Se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só tua imaginação Pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Por você eu beco o mar De canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no pulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu beco o mar De canudinho E atravesso o polo norte de shortinho Entro descalço no pulcão Em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Mateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero toda pra mim Pago pra ver, tente entender Quero você Por você eu derrumar de canotinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração Por você eu derrumar de canotinho E atravesso o polo norte de chatinho Entro descalço no vulcão, em erupção Faço de tudo pra ganhar seu coração A stick, a stone It's the end of the road It's the rest of a stump It's a little alone It's a sliver of glass It is life, it's the sun It is night, it is death It's a trap, it's a gun The oak when it blooms A box and a brush We're not in the wood The song of a crush The wood of the wind The wood of the wind A cliff, a fall A scratch, a lump It is nothing at all It's the wind blowing free It's the end of a slope It's a beam, it's a void It's a hunch, it's a hope And the river bank talks up The waters of March It's the end of a strain It's the joy in your heart The foot, the ground The flesh and the bone The beat of the road A slingshot stone A fish, a flash A silvery glow A fight, a pet The range of a bow The bed of a whale The end of a lie The dismay in the face It's a loss, it's a fine A spear, a spike A point, a nail A drip, a drop The end of a tale A chalk load of bricks In the soft morning light The sound of a shot In the dead of the night A mile, a must A thrust, a bump It's a girl, it's a rhyme It's a cold, it's the mumps The plan of the house The body in bed And the car that got stuck It's the mud, it's the mud A float, a drift A flight, a wing A hawk, a quail The promise of spring And the river bank Talks up the waters of March It's the promise of life It's the joy in your heart A stick, a stone It's the end of the road It's the rest of a stump It's a little alone It's a sliver of glass It is life, it's the sun It is night, it is death It's a trap, it's a gun The oak when it blooms A box and a brush But not in the wood The song of a crush The wood of the wind A cliff, a fall A scratch, a lump It is nothing at all And the river bank Talks up the waters of March It's the promise of life In your heart, in your heart And the river bank Talks up the waters of March It's the promise of life It's the joy in your heart And the river bank A stick, a stone A stick, a stone PEDRA